A trajetória de um menino simples ao melhor lateral, direito do mundo Bicampeão mundial, orgulho de uma nação, referência de gerações Anjo negro do futebol brasileiro, seu lema é disciplina e dedicação, vitalidade de atleta perfeito Vem, 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 vem ser feliz, vem pedir bisco de jama O craque do futebol, exemplo de vida não tem igual Vem fazer parte com a gente, dessa corrente pra frente Djalma no mundo é ídolo, ele é Brasil, ele é bem brasileiro No futebol ainda é alegria Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz A trajetória de um menino simples ao melhor lateral, direito do mundo Bicampeão mundial, orgulho de uma nação, referência de gerações Anjo negro do futebol brasileiro, seu lema é disciplina e dedicação, vitalidade de atleta perfeito Vem, 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 vem ser feliz, vem pedir bisco de jama O craque do futebol, exemplo de vida não tem igual Vem fazer parte com a gente, dessa corrente pra frente Djalma no mundo é ídolo, ele é Brasil, ele é bem brasileiro No futebol ainda é alegria Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Vem, 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 vem ser feliz, vem pedir bisco de jama O craque do futebol, exemplo de vida não tem igual Vem fazer parte com a gente, dessa corrente pra frente Djalma no mundo é ídolo, ele é Brasil, ele é bem brasileiro No futebol ainda é alegria Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz Djalma Santos ama e quer ver o seu povo feliz